Oi gente, bem-vindos a mais um programa Fitness Transforma e bem-vindos também agora ao nosso Novembro Azul. Durante todo esse mês vamos trazer muitas pessoas aqui, homens de destaque, para contar um pouco a sua história e também para transmitir informações importantes sobre a saúde no universo masculino. Mas hoje eu tenho aqui uma pessoa muito especial, um colaborador da TV Nosso Povo, ele que vem desenvolvendo um trabalho, uma verdadeira contribuição na sociedade catarinense. Daqui a pouco nós vamos conhecer a história e trajetória do apresentador Miro Luz. Mas antes a gente gostaria sempre aqui de agradecer todos os nossos colaboradores, todas as empresas que vêm aí apostando nesse projeto maravilhoso da TV Nosso Povo, onde todas as quartas-feiras ao vivo compartilhamos aqui informações importantes sobre saúde, qualidade de vida, boa alimentação, exercício físico, tudo relacionado realmente ao nosso estar bem. Mas agora então a gente gostaria de fazer o nosso agradecimento a Paula Móveis, Decorando Espaço Fashion Letty, Rosa Chá, Estúdio de Beleza, Franciele Medeiros Macap, também a Nidiana Nunes, naturóloga e acupunturista, sabor e saúde e ótica Nani. Gente, muito obrigada pelo incentivo e também o nosso agradecimento a todos vocês que vêm compartilhando, que vêm transmitindo aí essas mensagens para que a gente continue aí nessa linda missão. Mas vamos conversar agora um pouquinho com o nosso querido Miro Luz. Bem-vindo, Miro! Que prazer imenso estar aqui no seu programa. Nosso prazer é todo nosso aí. É sempre muito elegante, né? Viu? Hoje, ó, com esse lencinho aí remetendo ao nosso novembro azul, né, Miro? É, e o Miro também. Sempre uma elegância em pessoa. E eu quero aqui, gente, publicamente também agradecer a essa pessoa maravilhosa que vem contribuindo com esse nosso projeto aí, o Fitness Transforma, ele que também nos dá dicas poderosas. E que também eu tive aí a oportunidade de fazer a minha primeira entrevista com o Miro, né, Miro? Lembra, né? Eu fiz a apresentação, tu fez a apresentação no meu programa, da abertura do teu programa. Eu fiquei muito satisfeito com aquilo, o lançamento, né, do teu programa. O lançamento. Nós começamos em junho, né, dia 5 de junho. Bacana, bacana. Estamos aí em frente, né, e aí aprendendo aí com essa nova experiência, mas eu quero te confessar aqui que tem sido algo de muito aprendizado e também poder, né, Miro, de uma certa forma contribuir com essas informações pra que as pessoas possam usufruir dessas boas dicas, né? É, eu penso que nós, né, como âncoras dos nossos programas, né, tu com o teu e eu com o meu, nós temos uma responsabilidade muito grande em nossas mãos em passar bons exemplos, né? E são programas que têm conteúdo, o teu tem um conteúdo muito saudável, muito bacana, eu tenho acompanhado bastante o teu trabalho e tu já entrou mesmo como uma profissional, né? Porque tu lida com pessoas, independente das pessoas estarem aqui ou não, né? Elas estão nos vendo, então tu lida com os seres humanos e tu coloca no lugar do outro, procura saber o que o outro está precisando. Então eu acho muito bacana essa maneira que tu trabalha a saúde mental e física. E foi aonde eu me inspirei que eu fui pra Academia Corpo e Arte contigo. É isso mesmo, nós daqui a pouco vamos já já aí conversar um pouco com o Miro e a gente vai conhecer também os hábitos saudáveis, né? Ele aí que tem feito aí o exercício físico, tem feito parte da vida dele também, mas a gente vai conversar e vamos atingindo isso pouco a pouco. Miro, vamos lá. O Miro é natural da onde? Joelma, eu nasci em Florianópolis em 15 de setembro de 63. 15 de setembro de 63. 16 de setembro de 63. Estou com 56 anos, nasci, porém não morei muito tempo lá, meu pai era da Marinha, né? Aqui em Bituba ele era jogador do Atlético, mas daí depois saindo do Atlético ele já foi direto pra Marinha do Brasil. E a profissão dele era faroleiro, que cuidava dos faróis, né? Certo. Então ele foi transferido pra muitos locais, então na época eu já fui, já morei na Ilha do Arvoredo, que fica a alguns quilômetros de Florianópolis. Muito lindo. Eu saí de lá quando eu tinha seis anos, viemos pra Itajaí, onde eu estudei o primário, ginásio da época também, né? E a vinda foi tocando. Então eu tenho o meu X misturado com o X do Manézinho de lá, do Manézinho também lá de Itajaí, que é o X, e tem o X carregado ainda. O pai era em Bitubense, não? O pai não, a mãe em Bitubense. A mãe em Bitubense. A mãe, a mãe nascida em Bituba e o pai nascido em Florianópolis. Certo. Aí ela foi pra lá, pra de lá sair com o pai viajando por essas ilhas de Via da Paz, Farol do Santa Marta, Farol do Arvoredo, e foi por aí até. E há quanto tempo agora tá morando em Bituba, Miro? Eu estou em Bituba há dez anos. Dez anos. E na comunicação aqui tô há cinco anos. Cinco anos. Esse ano, agora, próximo, em 2020, faz cinco anos. 2015 eu comecei na RWCTV com o Jetson. Certo. E agora vai fazer dia 12 de novembro, vai fazer um ano que eu voltei pra cá. Um ano em novembro, já, né? Bacana, né? Muito legal. Ô, Miro, quantos irmãos? Uma família de quantos irmãos? Olha, agora estamos em três, éramos em quatro, né? Em 2010 eu perdi um irmão, que ele estava com 48 anos. Era um atleta, né? Até os 48 anos, gostava muito de futebol, natação. Mas, infelizmente, foi acometido por um câncer violento e Deus levou. Certo. Então, eu tenho uma irmã, que é a mais velha, que mora em Capivari de Baixo. E tenho Norton, que eu levo o nome do meu pai, e mora em Itajaí já há 20 anos. Agora eu sou caçula e continuei sendo caçula. Acima de mim faleceu. Certo. Ô, Miro, e sobre a tua profissão. Quando tu descobriu que tu tinha esse talento nato aí, porque fazes esse trabalho de excelência aí, né? Quando é que tu descobriu esse talento? Na realidade, Joel, é uma profissão, né? Profissão, eu considero o colunismo social profissão, aliás, o Brasil inteiro considera, né? Mas eu sou formado em serviço social. Serviço social. Eu tenho a faculdade de serviço social, feito pela Unisul, mas eu sempre tive uma paixão muito grande pelo colunismo social. Desde a revista Manchete, revista Cruzeiro, e os programas de televisão, onde apareciam... Carlos Miller, né? De Blumenau, pela TV Coligadas Canal 3, né? O Celso Pamplona, que inclusive eu conheci, né? Em Florianópolis. E vários outros colunistas também por TV, né? E jornal, imprensa escrita. E eu, desde criança, gostava muito dessas tiradas deles, né? Dessas... Desse glamour que leva ao colunismo social. E... Mas... Eu fui realmente despertar esse talento em Tubarão. Numa conversa com amigos da imprensa. Eu não trabalhava na imprensa, mas amigos que trabalhavam viram que eu tinha um feeling pra... Pra alguma coisa do colunismo social. Então eu comecei a escrever pro jornal Tribuna Sulina. Olha só. Isso foi que ano, Miro? Isso foi... Ah, faz tempo. Faz... Eu tô te falando do Celso Pamplona, Carlos Miller, vem desde final de anos... Começo dos anos 80. E Tubarão foi na década de 90. Certo. Eu escrevi pro Tribuna Sulina, fiquei muito tempo lá. Tem muitos amigos em Tubarão, né? Que até hoje assistem o meu programa aqui. E hoje também tem o patrocinador aqui, que já era o meu... Conhecido lá de Tubarão. A Inovatio, né? Que fez o meu cenário. Vai falar sobre ele depois. Então eu fui assim... É que eu sempre gostei muito de valorizar o ser humano. Né? Eu sou muito desprendido dessas coisas do eu, eu, eu. Entendeu? E eu gosto muito de ver o outro feliz. Certo. Né? E o colunismo traz uma certa felicidade pras pessoas que se veem no jornal, se sentem acarinhadas, né? E eu fui... Fui escrevendo, as pessoas foram gostando. Vim embora em 2009 pra Imbituba. Minha mãe ficou viúva em 2009, né? Daí eu perguntei se ela queria voltar pra terra natal dela. Eu disse que sim. Em seis meses depois dela ter ficado viúva, estávamos aqui. Aí fiquei um tempo meio que perdido, né? Nunca tinha morado em Imbituba. Fiquei meio que perdido. Caminhava pela orla ali sozinho, sem amigos. E aí a vida foi resolvendo, foi me encaixando. E o Gerson me descobriu há cinco anos. Me botou no jornal. Eu tinha um programa na TV que era por elas, né? De outras, a apresentadora na Menegari. E dali ela era a âncora do programa, mas eu tinha algumas participações especiais no programa dela. Isso aqui em Imbituba? Imbituba, já na RWCTV. Mas era no programa dela à noite, né? E eu participava. Aí depois dali as coisas, né? Como tudo é uma temporada na vida. O programa acabou por elas. E o Gerson... Aí eu fui para casa, porque eu não tinha mais o que fazer. Mas isso sem remuneração. Isso eu não pensava em remuneração. Fazia na garra. Eu não gostava. Aí o Gerson disse, vamos fazer uma parceria para te escrever uma coluna no jornal. Jornal Nosso, povo. Se valam. E ali foi, o pessoal começou a gostar. E eu comecei a me apresentar nas lojas, entregando jornal em jornal. Né? Bom dia, né? Minha coluna social. E dali eu fui fazendo, fazendo nomes. Hoje, pelo que eu percebo, eu sou muito querido na cidade. Muito querido. Nossa, hoje é um exemplo aí. Um exemplo de contribuição à nossa sociedade. E como tu muito bem colocou, né, Miro? Essa parte de fazer o outro feliz faz toda a diferença, né? Poder dar essa contribuição. Que é o teu trabalho também, né? Colaborar também. É fazer as pessoas. Eu vi tantas pessoas passarem por aqui, dando seus depoimentos. E o que tu fez elas felizes, né? Tu conseguiu fazer que essas pessoas se sentissem bem, se amassem mais. Com certeza. Trabalhando mente e corpo, né? Isso. E esse é o teu trabalho. É todo um conjunto. E todas as pessoas, elas têm, elas possuem esse potencial, né? Sim, sim. Então, o que a gente faz é mostrar essas ferramentas para elas vencerem, né? E tu traz há 25 anos isso? 25 anos. A academia vai completar agora em janeiro, né? 25 anos aí de serviços prestados à nossa comunidade também, né? Tá vendo só? 25 anos. Quantas pessoas já passaram por ali, né? E umas ficam pelo caminho, né? Porque a vida é assim mesmo, né? Vão para outro plano. Outras também não querem mais. Mas tem muitos que já te conhecem há anos, né? Sim. E que tu consegue transformar o nome do teu programa, né? Fitness Transforma. E realmente tu consegue. Eu, quando fui para a tua academia, quando tu me convidou, né? Eu achava que eu não tinha habilidade, ou eu não tinha vontade, né? Ou já estava até me achando que eu estava velho. Imagina, com 56 anos. Aí depois que eu comecei a fazer os exercícios acompanhados pelos meninos, né? Que eu agora não me recordo o nome. Mas eu vou mostrar a foto deles ali, né? Então, os teus colaboradores lá, né? Eu comecei a ver que eu tinha condições, porque eu fui para lá, Joelma. Não foi para ter um corpo esbelto, aquela coisa cheia de gominhos, né? Eu acho bonito, mas não fui com essa intenção. Eu fui realmente para fazer uma atividade física para oxigenar o cérebro. Isso. Porque nós precisamos, comunicadores, nós precisamos. E se a oxigenação do cérebro faz a gente pensar mais, dormir melhor. Isso. Eu senti que a minha musculatura ficou mais resistente. O começo é um pouquinho dolorido, viu, gente? Mas... Faz parte do processo, né? Faz. É um processo que vocês vão... Bom, vocês estudam a anatomia humana, né? Então, vocês conhecem que... Onde é que vai doer, onde é que não vai doer, né? Então, eu fui me adaptando. Foi muito gostoso. E tu ofereceu natação, tu oferece ali zumba, que eu fiz uma aula de zumba para experimentar também. Né? Mas, é... E aí eu fui... Gostei. Estava levantando seis e meia. A gente se sente bem mais disposto, né? Com certeza. E a mente começa... Isso. Ela relaxa mais para dormir. Com certeza. Porque eu acredito que... Né? A ciência explica melhor. Eu não sou um conhecedor disso, mas... Eu acho que quanto mais a circulação sanguínea, né? Trabalha mais usar o oxigênio, o cérebro, tudo. Trabalha, o coração vai... E a gente se desestressa. Exatamente. É desestressa. E é uma consequência, né, Miro? Isso que a gente sempre fala, assim, para os nossos alunos, para quem nos procura. Porque, na verdade, é isso. Tu vai em busca da saúde, mas vai ter a consequência de um corpo mais bonito também. Ah, isso é natural. Porque um caminha com o outro, né? Vai em busca de um corpo mais bonito, vai vir a saúde junto. Porque os dois vão caminhar, né? Começa a ter uma melhor distribuição da tua massa corporal. Às vezes não é nem um número muito expressivo na balança de perder, né? De eliminar aquela quantidade de peso. Mas as pessoas começam a notar uma diferença pela tua postura. Sim, dá mais... Tu levanta mais porque vocês se preocupam muito com postura na hora de mexer nos instrumentos, né? Vocês se preocupam muito para não ter um mau jeito. Então, a gente percebe que tem... Como é que eu vou dizer a palavra, assim, para excelentes profissionais que estão ali. A equipe é maravilhosa. Porque eles se preocupam muito com a pessoa que está... A saúde, a postura durante o movimento, né? Porque qualquer movimento errado ali, para uma distensão muscular... E isso aí eu não tive nenhuma e nunca ouvi falar que alguém teve. Então, isso eu observo muito, Joelma. Porque, assim, vocês estão bem-estar. Uma música gostosa, virado para o mar. E eu senti que houve uma... Eu tenho dificuldade de produção de serotonina. Né? E eu senti que houve uma melhora bem significativa na produção de serotonina. Que é a química natural do ser humano que não deixa da depressão, né? Eu tinha... A minha era baixa. E eu tinha que estar controlando. E eu já senti que agora deu uma... Deu um up. Melhorou. Gente, isso é cientificamente comprovado. Isso melhora, né? Essa... Essa harmonização, a gente pode dizer assim, né? Hormonal, né? Trabalha tudo na chama. Tudo, tudo. A circulação ajuda o coração, né? A não ter essa sobrecarga. Então, exercício físico tem que fazer realmente. A gente está chegando já nessa parte. Aproveitar aí o Miro como uma pessoa que também se preocupa com o estilo de vida saudável, né? Tem que ter, né? Porque eu vivo com a minha mãe, né? Com 84 anos. E agora adotei uma tia de 89 anos, né? Então, já é um trabalho também que é emocional e físico, que requer mais de mim. Mas o exercício me faz eu ter mais disposição ainda, né? Ou seja, não me dá cansaço. Antes eu tinha... Me dava muito sono depois do almoço e eu queria descobrir por que isso, né? Eu tinha até medo já de almoçar, porque... Já ficava com sono. Porque eu estava com sono absurdo. E agora não. Agora eu já estou mais esperto. Eu sinto que tem melhorado bastante, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Que bom. Vamos ver um pouquinho aí, Cabrinha. Vamos colocar algumas fotos do Miro lá fazendo os exercícios. Ah, os exercícios foram as últimas que eu mandei. Foram as últimas. Isso aí foi quando eu comecei na RwC. Cabrinha passava... Ah, eu estou na academia. Aí foi na TV. Sabe por que, Joelma? Que as fotografias não vão em sequência? Porque a gente manda, elas são numeradas pela máquina que a gente bate. Certo. Pelo celular que a gente bate. Aí a gente envia através do WhatsApp e elas saem da sequência porque... Ó, nós temos aqui. Ali eu estou fazendo alongamento, né? Foi bem no começo. Eu já... Eu ainda estava, né? Meio que perdido. Mas ali é um alongamento que tu conhece, né? O tipo de alongamento que eu estou fazendo para que eu pudesse... Aquecimento, né? Exatamente. Isso, aquecimento para começar os exercícios. É muito importante essa parte, né? É. Onde a gente consegue ter o alongamento presente durante o trabalho do exercício físico. É porque ele já prepara a musculação para ela receber o exercício, né? E às vezes, por causa de uma musculatura encurtada, a gente não consegue atingir o objetivo. Então, a gente precisa de toda aquela preparação, tem uma sequência lógica para que a gente possa orientar os alunos para que eles façam exatamente aquela sequência de movimentos, né? De alongamentos, para que eles se sintam realmente preparados para isso. Tem uma sequência ali já desenhada, né? Fotografada. Mas eu vou te confessar que algumas eu pulava. Pois é, viu, gente? Aí. Mas, gente, é incrível, incrível. Todo mundo deveria fazer essa sequência. É, muito bacana. É, eu fui no começo, né? Elimina as dores, melhora a postura, né? O alinhamento da sua coluna. Então, é fantástico. Principalmente até para as pessoas que trabalham muito sentadas, né? Sim. Que têm a má postura, dentistas que sofrem muito com a posição de movimentos, né? Porque as pessoas trabalham muito com computador, né? Tudo. Ela evita ler tudo, né? Tudo. Porque os músculos daqui, né? As lesões por esforços repetitivos é uma consequência de que tu tá ali parado duas horas, uma hora em cima do computador. E teu braço tem uma posição. Exatamente. Aí tu vai para uma academia e alonga. Vai e nada um pouquinho, se quiser, que já é outro, né? Isso. E isso tudo ajuda a não ficar doente. Evita remédios, né? Com certeza. Evita o Dorflex, evita o Topsilax, evita tudo. Eu tô citando nomes de remédios que são os mais comuns. É, mas na verdade a gente tem depoimentos de muitas pessoas que realmente deixaram de tomar remédios depois que colocaram isso como rotina. A gente, claro, com a orientação do seu médico, né? Existe todo um acompanhamento. Até por isso nós vamos falar de novo sobre a importância aí do nosso novembro azul chegando na área. A importância da prevenção. Falamos tanto no outubro rosa, né? No universo feminino. Então esse mês a gente vai falar muito aqui sobre o novembro azul. A importância dos exames preventivos no universo masculino também, gente. Então é fundamental que pelo menos uma vez ao ano a gente possa fazer uma bateria de exames, né? Se você toma algum medicamento, a gente entrou nessa pauta agora. E com certeza se pudesse fazer um programa de exercícios com uma boa alimentação, mas com a orientação do seu médico a gente quase que garante que muitos medicamentos eles... São eliminados. Né? Isso porque muitas pessoas tomam ou tomam contrariadas porque não, né? Torna-se uma certa dependência, né? Ou é obrigatório tomar, mas assim que dá pra diminuir a dosagem às vezes com acompanhamento médico, é claro, né? Sim. Não são vocês lá da academia que irão fazer isso. Mas com acompanhamento médico eles vão até diminuindo, vai ser uma forma de... E quanto ao novembro azul, aproveitando essa oportunidade que tu está falando, é o exame de PSA, né? Pelo sangue. Ouço alguns depoimentos que não é um depoimento... Não vejo tantos, não. Não existe tanto preconceito quanto é o exame do TOC, no caso, né? Que é o mais preciso. É o mais preciso do que o exame de sangue, né? Então, é... É, não deixa de ser constrangedor, mas é um profissional que está ali fazendo. Com certeza. As mulheres também passam por isso. Então, é um processo, né? É como se fosse também colocar um dedo no nariz, pra ver se tem alguma coisa por dentro, dentro da boca, pra ver se pra palpar a boca. Isso. O corpo humano tem que ser examinado por dedo. Sim. Né? Então, não tem ultrassom, não tem nada que veja se não for o exame de TOC. Isso mesmo. Quanto mais cedo... Isso mesmo. O mais rápido é o tratamento. Isso. E o medo também, né? De achar alguma coisa. Isso não deve existir. É como na época que existia a AIDS, né? Quando surgiu a AIDS na década de 90, que pegou praticamente o mundo inteiro de surpresa, muita gente rasgava as propagandas dos postos com pavor, porque era uma doença que sofria muito preconceito. Isso tudo, a conscientização demorou, mas hoje em dia as pessoas fazem, tem tratamento, né? Ninguém tá sendo mais discriminado e a mesma coisa, o câncer de próstata, né? O homem fica impotente, pode levar a uma depressão. Exatamente. Então, é melhor prevenir e se tiver alguma coisa, já tratar, porque se tratar tarde, causa impotência, né? Causa depressão, daí vem uma série, o bombardeio de químio é maior, né? Então, no começo, não. No começo é uma coisa mais rápida. Isso, a prevenção é sempre a melhor escolha. Tem que ser, gente. Não pode deixar passar muito tempo, ficar com medo, sentir que tá sentindo algo e não querer fazer o exame. Desconfiou, vai fazer. Exatamente. Porque novembro azul, acho bacana, né? Tem o caneta azul. Eu sou brincalhão, tá? Mas tem o caneta azul, então vamos aproveitar o novembro azul. Por quê? Todo mês é mês de fazer exame. Isso. Todo mês é mês de fazer exame, porque quando... Ah, vou esperar novembro azul pra fazer exame, não. Exatamente. Porque pode ser tarde. Isso. Questão de seis meses já pode estar muito avançado. Isso. Né, João? Com certeza. Teu marido já fez? Já. Já fez? Também já fiz, esse ano não fiz ainda. Tem que fazer, faz todos os anos, todos os anos. É, vou fazer sim, pra mim não tem medo não. Isso. Eu sei que aqui é uma passagem, mas quanto menos a gente sofrer nessa passagem, melhor. E isso, isso tudo está nas nossas mãos. A maneira como a gente cuida desse corpo tão precioso também que Deus nos deu, né, Miro? Porque o problema é nosso, mas também são de nossos familiares. Quem nos ama, vai sofrer. Exatamente. Vai sofrer a mãe, vai sofrer o filho, vai sofrer a esposa, o pai, vai, enfim. Sofre um mundo real de gente ao teu lado, por quê? Porque tu foi relapso com a tua família. Exatamente. Muito legal isso. Então tu cuida de ti, porque tu estás cuidando dos outros também, pra não fazer os outros chorarem. É isso aí, meu querido. E essa é a nossa ideia aqui, ó, como comunicadores, levar essas informações preciosas, né? É verdade, eu sou bem falante, tu me corta. Não, tá ótimo, é isso mesmo. Pra você que tá chegando aí agora, nós estamos entrevistando o nosso querido Miro Luz, ele que é apresentador da TV Nosso Povo e tem aí contribuído muito com a nossa sociedade. Miro, agora nós vamos conhecer um pouquinho dessa tua trajetória profissional, tu que já passou algumas informações pra gente, mas aí vamos nas fotos, então, que aí tu vai contando um pouquinho pra gente, ó. Então, ali foi uma loja que, né, que já não existe mais na cidade, foi assim que eu comecei com o Jetson, na RWC TV, né? E eu fui na inauguração da loja, ali comigo está a Betina, né, de frente pra mim quase, a outra moça, não tô vendo direito quem é, não me lembro, mas a foto tá ali, né, o crédito da fotografia, e até gosto muito dessa foto. Foi assim que eu comecei, ainda assim, com aquela insegurança, né? Certo. Fazer fora de cenário e... Assim que tu chegou em Bituba, é essa? É, mas essa foi bem no comecinho, não como eu cheguei em Bituba, foi uns 5 anos depois que eu cheguei em Bituba. Aí eu tive que fazer amizade com as pessoas na marra, né? Vai, se tu quer isso, tem que ir. Exatamente. Apresentador tem que meter a cara. Vamos ver as próximas fotos aí, ó. Então, aí o meu cenário, né, é um cenário mais humilde, mas era um cenário muito bacana, assim, né, que é onde eu tava começando, o programa era às 8h30, ou seja, 20h30, ali é o Bruno, do meu lado, dono da Odonto Excelência, que é meu patrocinador até hoje. Olha, que legal. É, assim como a Ótica Anani, também tá desde o começo comigo, a Encor, desde o começo, várias empresas estão desde o começo comigo, né? E a dentista, que eu me perdi o nome dela agora também, que não tá mais com ele, agora tá na Nova Brasília, mas assim, eles foram dar entrevista pra mim pra falar sobre saúde bucal. Certo, legal. Já faz um bom tempo. Aquela foto ali com a Luana Pureza, numa das feiras, que é a da Festa do Camarão, que nós tínhamos, o Jetson, né, tinha um stand lá, então eu ia pra lá à noite participar também, né, como apresentador na Festa do Camarão. A Luana Pureza, na época, era jornalista aqui com a gente, né, agora está em São Paulo. E, tem mais aí? Tem, né? Ah, então, essa já, então, eu como colunista e coordenador do concurso de Miss Regional, né? Ali tá o Diogo Farias, com a menina que foi Miss Imbituba também, foi na época que ele foi pra Fraiburgo e trouxe o título de Mister Santa Catarina. E ele também, ela, aliás, esses concursos de beleza aqui na nossa região, tem se tornado, tá em alta, né, tá bem em alta, e eles também, uma preparação física que fizeram com ele, com nutricionista, academia, tudo, o rapaz ficou top e trouxe o título pra cá. Que legal. De o homem mais bonito do estado em 2016, se eu não me engano. Ali, foi na inauguração da TM Bags, né, uma loja que tinha ali no Paz Leme muito chique, muito bonita, mas hoje eles estão com ramo de vendas online só, né, e não tem mais loja física. Aí foi assim que eu comecei também, aí fiz uma foto, essa foto tá no meu Facebook, já não tinha tanto cabelo branco, ó. Viu, Ino? Eu não tinha tanto cabelo branco, é. Foi com o ano que eu fiz 50 anos. É saindo também na RWCTV, ali em cima da Irama, a Irama também sempre foi muito parceira do Jetson, né, patrocinadora com a TV do nosso povo, desde quando a TV era bebezinha ainda, e a gente bem inexperiente, então o estúdio eu fazia já nessa mesa, eu já estava sozinho com um programa meu. O Jetson me deu essa oportunidade. A próxima é lá na Praia do Rosa, naquele evento que tem sobre vinhos. Certo. Como é que é o nome, Fabiano? Agosto Del Vinho. Ah, certo. Então eu fui pra lá com a equipe da TV, foi o Fabiano, cinegrafista, tudo, e eu entrevistei o pessoal muito chique na festa, sabe? Uma festa muito bonita, muito bem servida, e eu lá no meio do povo de entrevistador, né? E é assim que tem que ser, a gente não pode ter vergonha, pra quem quer trabalhar com o público, né, conversar com o público, não pode ter vergonha. Então eu fui fazendo amizades, ali está a Aná Menegari, na direita, né, eu, do lado da Aná, a Fátima Ferraz, que embarcou hoje pros Estados Unidos, só volta em fevereiro, e o Gil, que tem uma pousada, né, aqui na praia, onde ele aluga apartamentos na alta temporada, empresário também, né? E foi quando eu comecei, com a Aná Menegari ali. Era tudo muito simples, né? Foi um pulo grande. Aí tem o... Qual é o nome dele? O Stefano, o nosso instrutor. Stefano, eu sou... A minha toalhinha, né, que vocês recomendam, né? Nós, inclusive, passamos aquela época da... Daquela... A meningite, né? Isso. Então as pessoas ficaram muito amedrontadas e tudo, mas eu não desanimei, eu estudei bastante sobre isso, né, e vi que realmente tinha que ficar quatro horas direto com a pessoa dentro de um local fechado pra ser contaminado, e a tua academia é muito bem arejada, e eu não deixei de ir um dia sequer. Ali tem outra foto também, o pessoal da TV lá em cima da Irama, né, o Vicente, lá no fundo eu acho que é o Jetson, é o Jetson, a Luana Pureza, fazendo a selfie. Um beijo, Luana, se estiver assistindo a gente. Ela trabalhava na TV, era isso? Trabalhava, é jornalista formada. A jornalista formada, agora ela recebeu uma proposta, ela está morando no interior de São Paulo. Legal. Ah, ali eu fiz uma selfie, né, porque quando a gente está começando, a gente sempre tem que mostrar um pouquinho, né? Com certeza tem que inspirar. O corpo bem coberto, estava frio, mas é bacana, bacana. Aí é com a Adriana Martins, né, nós fizemos, o Jetson fez uma inauguração de uma equipe da TV Nosso Povo, nós todos uniformizados, fizemos um coquetel muito bonito, e isso eu acho, se eu não me engano, foi em 2015 pra 2016. aqui em Mituba, né? Na RwC TV, que hoje é a TV Nosso Povo. Agora tá... O alongamento... É, acho que acabou. É. Eu acho que acabou. Ali, a festa do camarão, quando a Maria Rosália foi a rainha da festa do camarão. Rainha da festa do camarão. Inclusive tem um corpo belíssimo também, né? Sempre cuidadoso. Muito bacana. Muito bem. E ali eu e a João. É, e estamos acompanhando um pouquinho aqui da trajetória do nosso querido apresentador Miro Luz, né? Ele que tem um programa de TV aqui na TV Nosso Povo. E a gente vai dar um abraço aqui, vai mandar um beijo pra essas pessoas queridas que estão nos acompanhando. Eu não tô acompanhando aqui, mas deve ter... Depois eu vejo. O Tiago, a Carolina Leandro, a Michele Conte, nossas guerreirinhas aí, ó. Oiê, Miro, é show. Arlete Kramer, obrigado, Arlete. Viu? Andressa de Medeiros, boa tarde. Jo e Miro, obrigado. A Michele, super fã, Michele Conte Panini, né? Isso. Muito querido. Uma pessoa simples que transmite uma alegria enorme. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu faço assim... É o que eu acabei de falar agora há pouco, viu, Michele? Eu tenho prazer de ver as pessoas felizes. É uma coisa que me dá muito prazer. Eu não tenho inveja de ninguém, não cubiço nada de ninguém. Eu sou muito profissional no que eu faço, respeito esse público maravilhoso que temos aqui e fora de Imbituba também, que nos acompanham. E o que nós temos que transmitir, porque existe tanta mentira, tanta fake news. Nossa. Então, a gente tem que vir pra cá... Isso é um cuidado, né, Nero? É verdade. Quando a gente vem pra cá passar a informação, a gente tem que vir provido de muito conhecimento pra não passar o conhecimento errado. Exatamente. Porque passou o conhecimento errado ontem, Joelma, se tu me permite, eu entrevistei o coordenador da Defesa Civil, porque eu estava vendo que na própria internet estava um desencontro de informações sobre o clima, pedra, granizo, vento de 100 quilômetros e tudo. Então, tem que ver, tem que pesquisar, ele falou ontem, né, no meu programa, tem que pesquisar pra saber, tem litoral sul, litoral norte, depois tem a serra catarinense, tudo. Então, não entra em pânico. Exatamente. Porque se tu passa uma informação errada aqui no teu programa, eu no meu, né, as pessoas vão entrar em pânico se a gente disser alguma coisa. Então, eu trouxe o menino, né, o Vicente, Moisés Vicente, e ele passou umas informações bem bacanas pra gente, assim como também na tua profissão de apresentadora e também personal, é isso? Também personal, né, educadora física. Então, assim, tem que passar a informação exata, porque se não, daqui a pouco, começa... as pessoas vão repetir o que tu disse. Por quê? Porque tu é uma figura pública e de fé pública. Exatamente. O que tu disser aqui, as pessoas não apresentam. Exatamente. E essa é uma situação onde a gente se depara com muitos problemas através das redes sociais. Porque nem tudo que se passa é verdade. Então, fica aí a dica pra gente investigar, pra gente realmente saber o que tá acontecendo, né, antes de... Porque, nós, eu costumo receber muita coisa pela internet, né? As pessoas querem que eu multiplique e até tem uns que vem assim, ó, não precisa nem assistir, faça o favor só de... Como é que eu não vou multiplicar uma? Como é que eu vou transmitir uma coisa pra frente, passar adiante de uma coisa que eu não vou nem ver? Exatamente. Isso é crime hoje, crime virtual. Então, assim, não, eu... Lá no Messenger eu quase não uso, mas, assim, ó, o WhatsApp, quando chega algumas brincadeiras de mau gosto, às vezes, é depreciando um ser humano que é gordo demais, ou uma pessoa muito humilde, com piadas, isso eu tranco tudo, eu já apago ali, porque eu tenho muito respeito ao ser humano. O que não for pra acrescentar, a gente tira, né, Nero? É isso aí. De mau gosto com pessoas, assim, pessoas às vezes pobres, né, pessoas mais humildes, porque, gente, a gente tá lidando com seres humanos, né, e são pessoas que não pediram determinadas condições de vida. Elas não têm culpa de algumas situações, independente de... Às vezes, eles botam, né, tem muitas pessoas trans, né, que são muito pobres, então, eles estão numa situação que é muito diferente de trans que são ricos. Mas eles tiram o deboche do pobre. Eu não levo essas coisas adiante porque é desrespeito. Bem que tu faz, Miriam. Isso aí. E fica um conselho, né, não levem adiante. Chegou em vocês, uma imagem que tá depreciando a imagem de alguém, não toca pra frente. Não toca. É judiação isso. E até porque, gente, independente do que a gente acredite, pessoas de fé sabem que existe a lei do retorno, né? Acontece. Então, a gente leva isso adiante, a gente só vai receber na mesma moeda. Então, hoje em dia, por favor, né, que a gente possa poder colaborar, mas através do bem, não através dessas coisas. Vamos passar a coisa boa, né? Exatamente. Passar a coisa, imagens de acidente, não. Sobe uma notícia, morreu fulano, não transmita essa notícia, porque a família, às vezes, não sabe. Isso. Deixa ter a fonte. Primeiro, fique sabendo, tenha certeza, porque transmitir algo, se uma mãe ver uma notícia de um filho num acidente, meu Deus, isso é muito grave. É isso mesmo. Então, é assim, cuida, segura, não deixa ir pelo impulso, deixa que a imprensa, nós, da imprensa, deixa que a gente pesquisa e a gente vai passar a notícia certa. toda a imprensa do Brasil, vamos falar assim, não queira ser o primeiro a divulgar aquilo ali para fazer um sensacionalismo, porque você pode estar cometendo um crime até. Isso. E às vezes, as pessoas vão no ímpeto, e aí acaba... Ai, toca para frente, grupos, eu não tenho grupos. Eu tenho só o da TV. Eu não tenho grupos, porque eu tenho muito medo do que se passa em grupo. E depois que tu entrou num grupo, para te sair, é um perigo. É verdade. Para te sair, é um perigo. Como é que tu vai saber o que estão falando? Isso é boa. Ah, Joelma, desculpa, mas é, mas é sério. É isso mesmo. Eu não gosto de grupos, eu colaboro quando eu posso. Enfim, a gente está aqui para fazer o bem, né, Joelma? Esse teu trabalho agora no Atlético é... No Outubro Rosa. No Outubro Rosa. Masterclass, Zumba. Maravilhoso. Deixa eu te dar os parabéns aqui. Foi, assim, uma campanha maravilhosa e foi uma causa social também. Em breve, Joelma, eu estarei lançando um troféu de pessoas que fazem pela sociedade. Que legal. Né? Não vai ser festa, não vai ser jantar, nada. Vai ser entregue no meu programa. Que legal. O troféu de personalidades, né? É Miro, Luz e Sociedade para personalidade que fez a diferença pelo social na cidade. Na região, né? Que bom. Aí tu já é, eu acho que uma das candidatas, vou ver, vou pensar no teu caso. Ah, tá bom, agradeço do coração. Lá, dando em primeira mão, né? Mas é, eu vou lançar o troféu, não esse ano, né? Que eu preciso de patrocínio para comprar esses troféus, né? E que não são baratos, mas as pessoas que vão receber nem vão saber que vão receber. Certo. Pode vir no meu programa, pode receber ou não. Certo. Então vai ser sempre uma surpresa. Que legal. Parabéns, sempre inovando para as tuas ideias, né? Porque eu já entregava isso em Tubarão. Legal. O meu era Anjo Sem Asas, que era um anjo de cristal maravilhoso. Que lindo esse nome. Legal. Eu mandei fabricar em Blumenau, né? No troféu... Cristal, parece se eu não me engano, com a Neide Bini, que também é colunista social. Eu mandei fabricar muitos troféus com anjos mesmo de cristal e eu entregava para as pessoas de sorpresa. Que lindo isso. Entreguei para a irmã Edina, entreguei para o seu dono da Gana, o Genésio Amendes, que tinha uma ação social muito bacana, para o Heraldo Construções, que fazia um projeto social. Tudo o que eu descobria, né? Só que daí depois eles me puxavam a orelha. Mas eles faziam pelo social. Genésio Amendes tinha, parece que, 10 ou 15 meninas matriculadas no Colégio das Irmãs Baianas, meninas que não tinham condições de pagar um estudo, mas que gostavam de estudar. Ele pagava o estudo para elas. Heraldo também, nessa aí. O asilo, a casa de repouso, recebeu a irmã Edina no Jubileu de Ouro do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora, isso tem que fazer pela sociedade. Certo. Para merecer. Que legal isso. São pessoas que realmente contribuem, né? Distribuem muito os troféus. É isso. Isso é bacana. Muito. E a gente tem o dom, né? Que a gente possa também doar um pouquinho desse dom para em prol de alguém, né? E assim, é, quem diz que uma mão dá, a outra não precisa saber. Mas nós temos o dever de reconhecer. E se a gente sabe, a gente vai fazer para aquela pessoa um carinho. Legal isso. É o carinho que o programa Miro Luz em Sociedade vai fazer para determinadas pessoas da nossa sociedade que fazem o bem para outras pessoas. Porque o mundo é passageiro para todos. Exatamente. A gente vai deixar o que a gente plantou, né? Legal. Gente, estamos conhecendo aqui, ó, um pouco da história e trajetória do nosso querido apresentador Miro Luz, você que está nos acompanhando. Aliás, eu quero sempre te agradecer por esse carinho, essas pessoas que estão aqui com a gente, ó, nos assistindo. Bastante gente aí ligado conosco. É, Rita Alves, boa tarde. Rita Alves que entrou também. Eu não consigo ver todos aqui, né? Mas é, enfim, tem 18 pessoas agora, né? Por enquanto, né? Muito legal, gente. O teu programa tem uma audiência muito bacana, Joelma, tu passa muita coisa bonita aqui. Rita Alves, Tainá Costa, nossa lua querida, Tainá, grande beijo. Estou querendo trazer a Tainá aqui faz tempo, mas ela viaja muito. Outra, invito bem a ser que tem destaque na cidade. Uma menina aí super exemplar, super jovem aí que tá de parabéns, tá fazendo trabalho maravilhoso. A Tainá Costa, ela é designer de sobrancelha, ela tem um espaço. Isso, foi pro Egito. Foi pro Egito ontem, né? Foi pro Egito, tem sido destacado aí, né? Então, ela é uma menina super guerreira e minha aluna de personal também. Ah, que bacana. Aliás, tá na hora aí de essas viagens ter que dar um tempinho aí pra gente poder reorganizar os nossos treinamentos, né? Ela foi fazer uma especialização no Egito, né? Então, é isso aí. Temos sempre gente aí ligadas conosco, mesmo. Iramaya Espíndola. Que boa tarde, Iramaya Espíndola. Tem muita gente, né? Passa às vezes do teu, não passa do meu. Exatamente. Depois é que a gente vai conseguir ver. Então, é isso aí, Joelma. É um pouco de muitas coisas que eu até falei pra ti. Isso eu não costumo abrir. Muito legal isso. Adorei os anjos sem asas. Que lindo. Anjos sem asas. Nome, que lindo nome. E vai ser outro nome. Imbituba vai ser outro nome. Ô, Miro, um momento marcante na tua carreira pra te compartilhar conosco. Lembra de algo que marcou muito? De Imbituba? ou da tua história de maneira geral? Olha, foram tantos. Tantos, né? São muitos, né? Momentos marcantes na vida da gente que até emociona, né? Eu... Eu... Assim que eu comecei como colunista social aqui em Imbituba, vamos falar, né? E... Aí comecei a escrever pro jornal e eu ia pra casa querendo já... querendo ser convidado pra um casamento pra poder postar, fazer uma página só de casamento. Uma cobertura. Aí... Eu... Eu queria muito ser convidado, mas como eu não era muito conhecido, eu também não ia me oferecer, né? Pra ser convidado pra um casamento. Mas eu tava esperando quem seria o primeiro casal a aparecer na coluna social do Miro Luz, né? E eu tava almoçando num restaurante aqui no centro da cidade e de repente entrou uma turma de cariocas, assim, pessoas muito felizes daquele momento, tudo e tal. A gente... Bacana, né? Chegar uma turma assim, vieram pra um casamento em Imbituba. Aí o pai do noivo... Não, o pai da noiva. O pai da noiva, ele que levou aquela turma toda pra almoçar e tal. Aí ficou sabendo que eu era colunista. E foi lá na minha mesa e disse, vai o casamento da minha filha. Hoje que vai ser o casamento mais bonito do ano. empolgadíssimo. Mas aonde é que vai ser? Quem é? Eu não sabia. Aí tá. Enfim, eu me arrumei. O casamento foi realmente um casamento belíssimo. É o dono da... da clínica odontológica União, né? Aqui no centro da cidade. E eu fui o casamento, fotografei e fiz duas páginas do centro, assim, sabe? Ah, que legal. Porque ele foi o primeiro casamento que o Miro Luiz publicou. Que é o casamento aqui, né? Aí depois fui sendo convidado pra outros casamentos e foi me encaixando mais. E casamento tem todo um glamour também, né? Nossa. É, né? Ah, eu adoro, né? Eu que também... As moças que vão se preparar pra casar, elas começam a frequentar a academia pro vestido? Começam, começam a frequentar. Tem algumas... A gente tem até alguns planos em relação a isso, né? Pra novo, é? Isso, pra... Nutrição. Isso. Então tem, assim, todo esse preparo também, né? Olha aí, pessoal. Quem vai casar aí que tá faltando um ano ainda, quer deixar o corpite de Barbie? A gente tem programação até pra um mês. Às vezes as pessoas querem eliminar 4 quilos pra ir numa festa, pra entrar num vestido, querem se sentir melhor, tem plano que a gente organiza pra até um mês. É, uma parabéns. Porque na verdade, gente, se fizer exatamente como a gente organiza, né? E mostra como tem que ser feito, no mínimo 4 quilos vai embora. Olha aí, ó. Então eu vou até botar um pro-weight fitness, né? Pro-weight fitness. Traz uma noiva aqui que já passou por essa experiência. Isso. Muito bacana, porque... Claro que, né, que... Novo aí, como é que tá isso? Nosso novo Miro Luz em Sociedade. Tem uma foto aí, cabrinha, do nosso... Do espaço do Miro. Olha que lindo que ficou. Tá aí esse cenário. Ele foi elaborado pela arquiteta Simone, né? Simone da Grada Arquitetura, que é uma querida. Ela aí, com a parceria da Castelli Móveis, né? Aquela loja maravilhosa que tem ali perto da igreja, né? É a Castelli, a Simone e a Inovatio, né? De Garopaba, que é a revestimento de assoalho parede. Então eles fizeram essas letras aí em alto relevo, em PVC, cortinas de linho, né? Uma mesa feita exclusivamente pra mim pela Castelli, né? As poltronas também. Então isso tudo é uma renovação e eu me sinto muito grato por isso, porque é um reconhecimento do meu trabalho, né? Antes quem fazia o meu espaço era Espaço Ideal Móveis também, né? Que foi minha parceira por um período e agora eu estou com três parceiros no mesmo espaço. Que legal. Ou seja, é uma forma de reconhecer o meu trabalho. Sim, com certeza. Eu estou muito feliz com isso, né? Vou ser eternamente grato e a Castelli disse que vai trocar algumas coisas de vez em quando e quem trabalha com imagem, o teu também está lindo, né? Está lindo aqui, né? A Paula Móveis. A Paula Móveis, a Decorando também, né? A Paula é uma querida, né? Com todos esses caprichos e as poltronas muito bonitas. Eu gosto muito desse estilo de poltrona também, esse rústico aqui. E a loja da Paula é maravilhosa. Maravilhosa. Eles têm um bom gosto extremo, né? E a nossa... Aquela loja que eles agora abriram com roupas de cama também, né? Paula Móveis. Enxovais, né? Paula Enxovais. Isso. Eu fui na abertura, deram umas necessaires para a gente bem bonita. Estavas lá, não? Não fui. Ah, tu não foi. Eu estava viajando, mas foi maravilhoso, né? Foi linda. Foi linda a inauguração. Então, é assim, Joelma, eu não tenho constrangimento nenhum em falar nome de patrocinadores do teu programa, do meu programa, de programa de outras pessoas, alguém que vem me dar entrevista, Miro, posso citar o nome de fulano? Mas é claro. Nem tudo é dinheiro, nem tudo é concorrência, nem tudo é desleal. Se está aqui junto na TV nosso povo, a Paula, a Castelli, já esteve, é Espaço Ideal. São pessoas que também acreditam em nós. Sim. Então, nós continuamos com os meus amigos. Com certeza. E mais do que merecedor, a gente quer aqui, com certeza, te agraciar com isso, porque tu és uma pessoa maravilhosa e que tu continue sempre assim. Obrigado. Levando esse dom, contribuindo. Isso nasce com a pessoa, né? Isso é a minha maneira de ser, que às vezes choca algumas pessoas que acham que é falso, ou acham que... Mas esse é o meu natural. Ah, com certeza. É o meu natural, isso eu sei que gera, né? Algum certo ciúme ou alguma desconfiança. Mas eu não sou fake news, não. Eu sou fake news. É, isso mesmo. E tu, logo no início da nossa entrevista aqui, Mira, tu falou algo que me lembrou muito. Eu era criança, adorava assistir o Céu Sem Pamplona. Ah, o Céu Sem Pamplona. Nossa, como eu gostava de assistir. Era, né? Era um ícone aqui também, né? Era a região, a TV Coligadas, Canal 3, de Brumenau. Ela mandava o sinal para o Estado todo, né? Aí, Carlos Miller também, que foi um grande colunista social. O enterro de Céu Sem Pamplona, inclusive, eu fui, eu devia estar com uns 20 anos, eu estou com 56. Eu devia ter uns 20 e poucos anos, mas ele já era muito conhecido, morava no centro de Florianópolis, onde eu também morava, e nós frequentávamos as mesmas rodas de amigos, as mesmas rodas sociais, né? E ele era uma personagem muito querida na cidade, né? E ele fez nome, né? Fez nome respeitado. Celso Pamplona, uma grande figura do colunismo social catarinense. Beto Stoddick, também um grande nome do colunismo social. Cacau Menezes também, que fala muitas coisas do social, muitas notícias, mas eu me inspirei mais nos antigos, da Ibrahim Suede, daquele eixo Rio-São Paulo. Então, assim, eu adorava ler as colunas de Ibrahim Suede, que falava daquela, das high societies, na época da Varig, da VASP, da Cruzeiro, onde as mulheres viajavam de frasqueira. era chique. Andar de avião, na época, era só para rico. Frasqueirinha. Frasqueira, daí mostrar Varig, 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 conheço o Brasil pela Varig. Então, isso tudo passava, eram patrocitadores de colunista social, grandes nomes, né? Mas eu nunca fui, eu nunca fui por dinheiro. Então, eu não trabalho, eu me divirto. Exatamente. Eu não tenho trabalho, eu me divirto. Eu trabalho, quando eu sou assistente social, que eu tenho, né? Aí eu trabalho. Mas quando eu sou colunista, eu me divirto. Que bom, Almeida. É porque eu não faço, porque se eu fosse desistir pelo dinheiro, eu já tinha desistido há muito tempo. Porque colunista social, ah, é rico, não? Não, não é. Eu faço por amor mesmo, porque o patrocínio ajuda a gente a viver. Mas não é, não é para deixar ninguém rico. Eu ganho muitos mimos também, né? Que legal. Essa camisa aqui, eu ganhei danada Delfino. Olha. A mãe da Ariane, dona do espaço Life School. Isso, Life School. Então, outra camisa que eu vi uma semana passada, eu ganhei do Zaga, que trouxe da Europa, uma camisa. Eu ganhei muito presente. Que bom. É, porque é muito querido, né? Então, com certeza, merecedor de tantos mimos. mas isso é muito gostoso. Muito bom. Gente, agora a gente vai entrar no ar aí com as nossas guerreiras na cozinha, mas antes, você que está nos assistindo, nós temos dois brindes, os sorteios de dois brindes aqui no nosso programa, o Miro vai me ajudar. Vai ser um brinde do nosso espaço aí, da nossa querida Arlete, do espaço Fashion Let. Olha só a minha camisa que linda. O Miro gostou, né? Eu gostei desses detalhes. É linda, adoro. Muito bonita, né? Agora que está com o microfone de lapela. Agora sim, viu gente? É o meu microfone aqui, ó. Muito legal. Então, a gente tem um brinde hoje, do nosso espaço Fashion Let, aí, para você que está nos assistindo. Então, primeiro, eu quero, aqui, que a gente vai conferir daqui a pouco, depois dos nossos vídeos. já apareceu? Carolina Leandro, eu acho que é o primeiro, vamos ver, né? Mas, meu Deus, ela botou, eu quero, mas eu acho que ela é a primeira, aqui no meu celular. Meu Deus, a Michelle, me conte, vai ter que ter a segunda. Gente, a gente volta já já. Guerreiras na cozinha, para vocês. Que ligeira que fui. Olá, boa tarde. Já estava armada. Arlete, hoje vamos para mais uma receitinha das Guerreiras Fitness. Hoje vamos ter um bolinho de banana integral. Então, agora vamos para os ingredientes. Vamos lá. Nós temos uma xícara de farinha de aveia, uma xícara de trigo integral, meia xícara de açúcar mascavo, uma xícara de água, nós temos aqui granola, três bananas picadas, e dois ovos inteiros. Vamos agora fazer o nosso bolo. Vamos lá, vamos lá fazer? Nós vamos colocar aveia, o trigo, o açúcar mascavo, o açúcar mascavo, dois ovos inteiros, e vamos dar uma mexida nisso aqui. agora vamos colocar os outros ingredientes que são. Vamos adicionar aqui a água. A água, é um bolinho fácil, com bastante nutriente, a massa dele é bem boa, fica bem gostosa. vamos acrescentar o restante da água. Agora aqui nós vamos acrescentar uma colherinha de canela, uma colherinha de canela, vamos acrescentar banana, aqui são três bananas, eu vou colocar aqui umas duas bananas, mais ou menos. ó, duas bananas aqui dentro, duas bananinhas, vamos pegar a castanha, ó, a castanha, vamos dar uma cortadinha, botar ela assim, três castanhas, três castanhas, tá, ó, três castanhas, foi. Essa é a massa do bolo, essa é a massa do bolo. Agora vamos colocar o fermento, uma colherinha de fermento, ó, uma colher de fermento, e o nosso, a massa do bolo tá pronta. Agora a gente vai untar uma forminha. Agora com a massa pronta, ó, colocamos na forma, a forma untada com óleo de coco, vamos pegar o restante da banana que eu deixei ali, ó, eram três, né? Botar duas assim em cima. Aqui. Agora nós vamos colocar um, o mel é só pra dar aquela, aquela liga assim, né? Só pra dar uma, pra granola pegar bem nele aqui. Deu. Agora a gente pega a granola, joga em cima. E o nosso bolinho tá pronto. Vai ao forno, é, 200 graus e 30 minutos. E vamos ver depois como vai ficar. agora o nosso bolinho já tá pronto, meia hora no forno. Vamos experimentar? Ó, já cortei. Olhem só. Olha a textura dele, ficou muito bom. Em cima também, ó, todas as granolinhas. Então vamos experimentar, vamos lá. Vamos ver se vai aprovar esse também. Mais uma receitinha das guerreiras fitness, né? Vamos ver se vai aprovar? Gente, muito bom. Nós vimos nos próximos programas. E aí, gente, mais uma receitinha maravilhosa da nossa querida Arlete, nossa guerreira fitness. Ela que tá sempre trazendo aí essas dicas maravilhosas de pré-treino, pós-treino, lanche saudável pra família. Uma guerreira muito especial, inspiradora aí, né? Que tem um estilo de vida super saudável. Então, todas as quartas aqui tem receitinha especial pra você. O que que tá achando dessas receitinhas maravilhosas, Miro? Demais, né? Eu acho fantástico. Tem umas que dão água na boca. É bom, né? E são muito saudáveis, né? Muito. Muito saudáveis. Até um quadro diferente do programa, né? E as pessoas já esperam, né? Nossa, bastante, gente. Isso é muito legal. Pra quem gosta de cozinha, né? Eu já não gosto muito de cozinha. Não gosta, Miro? Não, não. Mas a minha alimentação... Interessante. Eu achava que tu era um excelente cozinheiro. Não, sei fazer. Sabe, né? Sei fazer feijoada, sei fazer carreteiro, sei fazer. Mas é... A minha vida é um pouco corrida, né? Os afazeres de casa, de manhã, às seis da manhã, eu já tenho que dar remédio pra tia, dali eu já saio, já vou escovo meus dentes, já ponho a mesa, já faço café, e pra quando a mãe e a tia levantarem já tá pronta a mesa. É tu que cuida de toda a rotina de alimentação delas? É, a alimentação delas também, e aí a medicação também, né? Já tem caixinha com nome, horário, tudo direitinho, né? A tia está com oitenta e nove anos, então, algumas coisas ela pode esquecer. É uma pessoa muito lúcida, sabe? E eu sempre digo, né? Pra ela, tu vai até achar engraçado, eu acho, se tia, ainda bem que a senhora não é rica. Senão eu ia dizer que eu trouxe a senhora aqui pra casa pra gastar o seu dinheiro. Tadinha. Né? Porque, né, se ela levou a tia pra casa com oitenta e nove anos só porque a certa mulher até deve ganhar um dinheiro. Não, tadinha. Ela não é aposentada do Serviço Social da Indústria, que é o SESI, né? Ela era atendente. Então, é irmã da mãe e minha madrinha. Ela com o Hernani Cotrim, que tem nome de rua aqui na cidade, né? Certo. Os meus padrinhos de batismo. E a idade chegou... Ela é esposa do Hernani Cotrim? Não, não, não. Esposa não. Ela é irmã da minha mãe. Ah, tá, tá. A esposa do Hernani, que era doutor Hernani Cotrim, que era o engenheiro da companhia Docas, era a dona Carmita. Certo. Dona Carmita, que também não pôde estar no dia, então, aí a tia Maninha, que é a Maria Ângela, substituiu a dona Carmita e se batizaram. Certo, entendi. Aí eu agora descobri que tem nome de rua que vai até lá no village Hernani Cotrim. É, exatamente. É, acho muito bacana isso, né? Tem o nome da rodoviária, tem o nome do meu avô, né? Ângelo Manuel Fernandes, que foi o pioneiro dos transportes. São pessoas de influência em Bituba, então, né? Que realmente fizeram, né? O meu avô deixou um nome muito bonito, eu não o conheci. Ele faleceu em 61 e eu nasci em 63. Mas o nome que meu pai e meus avós deixaram aqui em Bituba são respeitados até hoje. Eu fico admirado porque já faz tantos anos, né? Legal. É, 50 e quase 60 anos, né? De trajetória, de crescimento da cidade. Mas eu só ouço elogios, eu não vejo as pessoas dizerem, ah, seu anjo, ou seja lá quem for, eram pessoas muito honestas, né? É isso aí. Honravam com a palavra, precisava assinar nada. Exatamente. Honravam, respeitavam. Eu acho que eu trouxe muita coisa desse berço, entendeu? Que bom. Eu trouxe muita coisa, assim, porque eu acho que os pais, eu acho que eu tenho certeza, os pais ou quem cria, né? Quem cria é que dá bom exemplo. Exatamente. Ah, mas eu sempre dei tudo para o meu filho, mas não é o dar o tudo em dinheiro, em material, é dar o tudo em educação. É chamar atenção mesmo na frente dos outros, fazer passar vergonha, porque aquela vergonha tu não vai querer passar de novo. Exatamente, né? É, eu, às vezes, teve uma época, eu era criança, e num ônibus, desses ônibus coletivo, a moça brincou comigo, por eu, uma criança, ela brincou comigo, e eu disse, ah, boba, a mãe me chamou a atenção, ela está brincando contigo, nunca mais. passei vergonha? Então, você não é bullying que pai e mãe fazem com a gente, eles educam a gente. Exatamente. Né? Tem toda uma situação, né? É, tem toda uma situação. Hoje em dia, algumas situações viraram moda, aí. Ah, e não pode mais dar uma palmada, eu apanhei pouco. Eu vi, mas palmada, que eles chamavam de tabef, lembra? É isso. Então, os tabef, então, assim, meus irmãos também, a nossa criação não foi muito, mas assim, claro que uns tapinhas. E a gente agradece imensamente por tudo isso, hoje em dia, né? Uma vez o vô correu atrás de mim, com bambu. Ai, meu Deus. Eu me enfiei no quarto da empregada, que era com basculante, sabe? Ele deu a volta no quintal e começou a me cutucar com bambu, pela janela, porque eu tinha chamado ele, não sei do que, o vô, o pai do pai. E a criança pronta mesmo. E hoje a gente ri, né? Porque, sabe? Meu Deus, agora o vô vem com bambu atrás de mim, eu vou correr, né? E levar a surra de bambu. E essas lembranças que ficam, coisa boa, né? Ah, muito bom. As compotas de doce que a vó fazia, os aniversários, e Deus o livre, chegar no aniversário e já ir para a mesa de doce, né? Olha. E ficar ali, né? Só esperando o ataque. Mas era natural isso, né? Não era uma coisa passada, porque criança mal educada é coisa feia, né? É muito feia. Criança já chega na casa dos outros, subindo do sofá. Eu acho muito feio. Então, nós temos hábitos, que às vezes eu digo, né? Coloco na coluna social, ou no meu Facebook, né? Tem berço. Quando eu digo que tem berço, gente, não é porque nasceu rico. Né? Berço todos nós temos. Quando eu digo que tem berço, você me referindo aos pais, avós, seja lá quem criou. pode ter sido a empregada, hoje chama secretária, né? Da casa, que muitas vezes são elas que criam, né? Se tiver uma boa educação, elas vão passar uma boa educação para os filhos. E filho é educado em casa. Na escola ele vai para aprender. Vai ser alfabetizado. Educação se dá em casa. Não é o professor que tem que educar teu filho. Não é o professor que tem que dar bons modos para o teu filho. Não responde, não faz isso, não. Isso tem que ser levado de casa. Eu, meus irmãos, a mãe dizia, ai de vocês, eu recebi uma queixa da escola. Ou seja, a gente respeitava os professores. Os professores eram enérgicos com a gente para cobrar o material didático. Não para cobrar a educação. Educação, e elas chamavam mesmo. Chamavam, às vezes acontecia, né? Faziam umas peraltices, daí a mãe ia lá e dava razão para a professora. Aquela mãe que processa a professora porque chamou a atenção do filho na frente dos amiguinhos. Aí para, né? O mundo está meio desvirtuado, né, João? É. Tem algumas situações que é um pouco confuso mesmo. Não tem como. Tem professoras que são desequilibradas. mas a maioria, 99,9% são professores aptos a passar o conhecimento para os alunos não dar educação. Secretaria de Educação. Não, deveria ser Secretaria de Ensino. Ensino, alfabetização, teorias, etc. Educação é de casa. É verdade. Faz todo sentido. Até porque o nosso papel, né? Sim. Tem que ter a organização do tempo. Hoje a gente teve uma palestra com as nossas guerreiras fitness e nós falamos muito sobre isso. A distribuição do tempo. Tu precisa organizar o teu tempo de todas as maneiras. Tudo. E um deles é para a família, né? Para os filhos, o tempo que tu convive. Porque é isso que vai ter. Como é que eles vão lembrar de ti? Porque a criança vai aprender muita coisa na rua, não resta a menor dúvida. Com certeza. Mas quando tu vê algum comportamento estranho numa criança, eu não sou pai, mas ajudei a criar uma sobrinha até os 9 anos, desde que nasceu até 9 anos. Então, qualquer coisa estranha que estivesse acontecendo com ela, eu já sabia que tinha alguma mudança. Então, a gente ia procurar saber o que tinha. Hoje ela vai fazer 40 anos, ela é mãe, uma mulher que já é pós-graduada, professora hoje, trabalha em Secretaria, ou seja, eu sou feliz porque eu ajudei a educação em muita coisa, ela se espelhou em mim. Ela fez faculdade porque o tio fez faculdade. Ela foi dirigir porque o tio, ela fez isso porque o tio, então ela se espelhou muito em mim, muita coisa. A gente passa bons exemplos. Que legal. É isso mesmo. Então, agora, não quer ter filho, é um direito seu. Eu não quero nem biológico biológico e não quero nem de criação. Porque isso nasceu comigo. Ah, você deveria ter um filho, adotar uma criança. Não. Não é que eu seja egoísta. É uma responsabilidade muito grande. e aí, todos nós nos planejamos para ter vida longa, mas eu preciso ter dinheiro para dar uma boa educação. Não que pobre não dá boa educação. Pobre também dá boa educação. Inclusive, as pessoas mais pobres, mais humildes, são mais educadas do que determinados riquinhos por aí, mal educados. Estou falando demais. Não. Eu sou um entrevistador ou um entrevistado. Não, nós queremos conhecer exatamente sobre o Miro Lúcio. É um pouquinho da minha personalidade é essa, né? Então, estamos conhecendo isso mesmo. Então, tem que, criança tem que ter rédea curta, sim. Tem que ter. Ontem, eu estava passando por uma mãe, foi buscar o filho no colégio, o filho estava pulando em cima do capô do carro. Como é que, né? Está certo, é um bem material, mas uma criança de 7, 8 anos pular em cima do capô, da capota, né? Como é que chama aquela parte de cima? Eu acho que é isso mesmo. É capô, né? O capô é a frente, né? Ah, eu não entendo muito bem. É a capota, a parte de cima. A criança estava pulando e ela conversando. Um carro caro, né? Um carro que a gente viu que era um carro bonito. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que essa mãe não vê isso, né? Não dá valor para o dinheiro para o surdo pai ou mesmo que tenha sido ganho o carro, né? Dá valor, né? Prestar atenção que algumas coisas não podem fazer. É tão difícil ter as coisas hoje em dia. É. Pelo menos, eu luto para ter as minhas coisas. Eu cuido, né? Para quem vem fácil, vai embora fácil. É isso aí. Muito bem, Miro. Vamos fazer o nosso sorteio? Vamos. Vamos lá. A gente tem o sorteio do Eu Quero aqui. Aqui, antes, Joelma, até tu me permite que tu não prestou atenção. Certo. Que tem uma moça que escreveu aqui alguma coisa para ti que é Rita Alves. Vamos lá. Ela fez, ela falou aqui, ó. Não conheço o Miro Luz, mas tenho um carinho por ele e pelo carisma e simpatia que ele transmite. Jô, hoje moro em São José, mas acompanho tudo da terrinha. Aqui de Imbituba, né? Já fui aluna da tia Jô. Ai, que linda. É Rita Alves, lá de São José. Beijo, Rita. Muito obrigada pelo carinho. Muito legal. Não tinhas prestado atenção ainda. Michelle Conte também mandou. É verdade. Hoje em dia, os pais batem palma para as birras das crianças e as crianças acabam chantageando os pais pela ausência para conseguir o que querem. É verdade, Michelle. É muita coisa, é muita responsabilidade criar um filho, né? Com certeza. Ou uma filha, né? É informações preciosas compartilhadas com você também, aí, ó. A gente... E não sou pai, né? É, viu? Não sou pai, mas eu tenho noção. Mas é um observador, né? Trabalha com família há muito tempo, né? Acompanha tudo isso. E devido à minha formação de assistente social... Também, né? Eu observei também muitos casos de famílias que, né? Famílias que tinham um padrão de vida um pouquinho mais elevado, né? Que tinham carro, tinham moto, tinha isso, tinha aquilo, aquilo outro, uma casinha na praia, mas que as brigas e as coisas eram causadas pelas crianças que estavam mal educadas nesse caso. E os pais acabam não se suportando mais, jogando a culpa um no outro. É isso mesmo. E a criança acaba se sentindo culpada pelas brigas dos pais. Então, aí, se desfaz uma família. É isso mesmo. Não precisa ter líder. O pai é o chefe da casa. Não, a mãe, a criança também é dona da casa que mora ali, mas cada um tem o seu espaço e cada um tem que respeitar o espaço do outro. É, exatamente. Hoje em dia, estão entrando no quarto dos pais, estão invadindo a privacidade do irmão, da irmã. Tem que respeitar. Vamos conversar, vem cá. O que está errado? E tudo é isso que tu falou. Se chama tempo organização para ter esse tempo para poder fazer essa boa educação. E hoje em dia tem até muitos coaches que preparam as pessoas para se organizarem. Porque nem tudo é dinheiro, Joana. Exatamente. É como está todo mundo falando aí agora, vai embora, não vai levar nada. Vai deixar, né? Isso é uma organização na sua vida também. Então, isso influencia até na realização de um sonho. Sim. Porque se isso está pendente na sua vida, precisa ser estruturado, organizado, a gente começa com a família através do nosso primeiro ministério. A nossa primeira responsabilidade é a nossa família. Sim. Então, se você fez isso, nós temos que arcar com essa consequência e dar o nosso melhor. Eu digo que a família é a tua primeira religião, né? É a tua primeira cartilha. É a tua primeira religião. É o que está ali é o que tu vai ser formado. Exatamente. E quando tu não quer, tu não aceita determinada coisa dentro da tua própria família, quando chegar a época da tua independência para ir embora, a independência financeira, aí tu não quer aquilo para ti, independente do que seja. Então, aí tu vai pegar, vai seguir o teu rumo. É isso. Mas a família é a primeira religião. É isso aí. E por falar em religião, vamos fazer o gancho aí. Religião? Qual é a minha religião? Não a religião em si, né? Mas como é que é o lado espiritual do leiro, né? Eu acabei de falar agora que eu fui batizado na católica, né? Respeito a igreja católica muito, né? A contemporânea, né? A antiga não deixa de respeitar, mas errou muito, né? Teve os seus grandes erros com a humanidade, a igreja católica. Isso é, está escrito nos livros, da história, da inquisição, né? cometeram muitos pecados, muitos erros com a humanidade usando o nome de Cristo. O Salvador. E quem acredita só em Deus, também, eu respeito, também. Mas é, a minha religião é fazer o bem. A minha, quando eu posso, nem sempre a gente está, a gente está fazendo o bem e está fazendo o mal, né? É. O mal que eu digo assim, está botando a pessoa perder porque está fazendo tudo para ela. não está dando a vara para ela pescar e está pescando por ela, né? Então, é assim, a minha religião é fazer o bem. Se eu não puder fazer o bem, o mal eu não vou fazer. Mas eu também sou um ser humano, falho também, ou seja, não me faça. Não me faça mal porque eu também dou o troco. Eu sou de carne e osso, né? Eu não sou uma pessoa má, mas eu sei, ou o tempo responde por mim, a lei do retorno, né? Ou eu dou uma antecipadinha no tempo também e daí dou a minha espetada também. Né? Aí eu dou antecipadinha, ah, o tempo não quer agir, então quem vai agir sou eu. Mas é assim, olha, não sou vingativo. Não sou vingativo, não. E a minha religião, eu sou cristão, acredito em Deus, acredito na vinda de Jesus Cristo, né? Acredito em outra vida, né? E acredito que não pode acabar aqui. Exatamente. Mas não acho que nós temos uma outra viagem, uma viagem longa pra fazer, né? Que essa aqui é só um aprendizado, mas eu quero estar aqui, mas eu quero fazer o bem. É o que eu te disse, eu quero ver pessoas felizes, né? Não, tu és uma pessoa super, super querida, Miro, e teu papel aqui, pelo que a gente vem acompanhando, estás executando muito bem, dando o teu melhor em tudo aquilo que tu faz. É. Uma pessoa com exemplo, né? Através, né? Ele tem hoje em dia, e como a gente, ele compartilhou a sua história, ele tem duas pessoas idosas, a sua mãe e a sua tia, que ele cuida, né? A tia adotei agora, faz três meses que eu adotei. Então, que legal isso, não é qualquer um que faz, que se dispõe, então, tu já tens a minha admiração por isso. A tia tá comigo, tu sabes muito bem disso, né? Ela não vai pra casa de repouso, e não vou deixá-la ir pra outro lugar, porque eu vou ficar muito apreensivo, eu quero ficar com ela. Então, isso aí, a gente dá o nosso melhor aonde Deus nos plantou. Eu quero, eu quero ficar com ela. Através dos nossos dons, através da nossa família, através da tua profissão, que tu exerce muito bem, e eu te digo, né? Tu tivesse alguns ícones que te inspiraram, e eu quero te dizer que tu me inspira. Vale ressaltar, quero te aproveitar a oportunidade, que você que tá falando na tia, que uma das coisas, que não sei quem é que vai primeiro, mas se ela for primeiro, vai estar escrito ali, não deixa bens a inventariar. Então, eu tô fazendo, porque o meu coração quer. Que bom, querido. Ela não tem bens, não tem nada, e ela é solteira, não teve filhos, então, eu sou um filho, né? Graças a Deus, ela não deixa nada a inventariar, porque só se noite. Eu tô fazendo por amor mesmo. Vamos ver quem é o solteado. Ó, aqui nós temos as pessoas que estão compartilhando os nossos programas, né? Então, eu quero... Tu queres que eu tire um papel daí? Quero que tu tire um papelzinha. Isso. Quer olhar? Não quer olhar? Ai, meu Deus. É tu mesmo? É tu mesmo? Pode ler, pode ler, Miro. Osana Demetrio? Osana Demetrio? É, Osana Demetrio. Osana Demetrio. Conheces? Conheço. Que legal. Eu quero te parabenizar, minha querida. Você compartilhou o nosso programa, né? O que ela ganha? Ela vai ganhar um brinde da Arlete, do espaço Fashionlete, assim como a Jô colocou ainda há pouco, e a Jô vai entrar em contato contigo para te entregar, tá? Bacana isso. Isso. E aí, aqui a gente tem também mais uma vencedora. Quem foi aí, Miro? Me ajuda. Ah, o Eu Quero primeiro foi aqui da Carolina Leandro. Carolina Leandro, a nossa... A Carolina está sempre ligada aqui com a gente. Ela tem um diamantezinho escrito superfã aqui, ó. Ó, viu? E também nós temos aqui o nosso segundo Eu Quero, que é a Michelle. Nós também vamos parabenizar aqui a Michelle. Michelle Conte Panini. E também vai levar uma lembrança, tá, Michelle? Então, nós vamos entregar para vocês, porque vocês são pessoas queridas nossas, que estão aí colaborando, né? Incentivando, compartilhando os nossos programas, que nada mais é que tenha, que possa realmente atingir esse objetivo, que é levar essas informações para a vida de mais pessoas, né, Miro? E agora... Viver bem e saúde, né? É isso. A gente escolhe viver bem. Viver bem. E essa é a nossa ideia. Vai com raiva, vai dormir. Nossa, nosso propósito. Foi uma delícia. A gente vai se despedindo aqui agora. Foi uma delícia conhecer um pouco mais da história dessa pessoa, que como eu disse para vocês, né, assim como ele tem vários ícones, ele inspira meus dias. Tenho me espelhado muito no que ele tem feito. Aliás, dicas que ele me passou, né? A oportunidade que ele me deu de ser entrevistada no seu primeiro... Quando eu iria lançar para fazer a chamada. Então, achei muito legal. Então, é isso aí. Que a gente possa estar sempre, né, plenos de saúde, tranquilidade, paz no coração, para que a gente possa continuar levando tudo isso para a vida de todos vocês, que são merecedores desse nosso dom, digamos assim, né, Miro? É, sim. Eu aproveito a oportunidade. Sempre agradeço o Fabiano, né, que sem eles a gente também não seria nada. O Tiago Diogo, que está aprendendo muita coisa aqui na TV Nosso Povo. O Jetson, que abriu essas portas para nós, que sem a TV Nosso Povo, também com quase 20 mil seguidores, nós não teríamos também tanto prestígio assim, para levar a informação. Então, agradecer a Deus também, agradecer aos nossos pais, vivos ou não, né? Agradecer ao universo. É isso mesmo, Miro. E assim, aproveitando, né, esse gancho, o Jetson, que é um menino super guerreiro também, né, que tem dado o seu máximo para que a TV Nosso Povo tenha tudo isso que está acontecendo, né? Então, é um menino super querido. Muito, muito. O programa do Rancho Sertanejo, que é com o Ventanista, a menina, ai meu Deus, a minha memória agora está falhando. Tem a Mable, né? A Mable, a Estrela, depois tem a Chay, tem a Dona Rose, com a maravilhosa palavra, também que tem ajudado muitas pessoas com a palavra de Deus, cada um tem o seu entendimento, né, através da Bíblia, e através do conhecimento. Vários programas tem aqui. A Karina. Por quê? A Karina, a Genovei. A Cláudia, né? Então, eu penso assim, são programas diversificados, mas que passam muito conteúdo, e que podem até ajudar muitas pessoas. Com certeza. O teu programa ajuda muita gente, porque as pessoas dizem, ah, eu vou lá, vou lá, vou me inscrever, se não der certo, mas tem que dar o primeiro passo. Exatamente. Exatamente. Ai, não, agora o verão já está chegando, não dá mais tempo, dá, se tem o da noiva de 40 dias, se tem o da noiva, tem o da praia de 40 dias também. Isso é uma alavanca inicial, para a gente iniciar um projeto de vida, porque o exercício físico, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Mas se tem o de 40 dias, até eu quero. Às vezes, aquela emergência ali, a gente consegue dar um jeitinho, né? Mas a barriguinha dos 50, ninguém tira, né? Miro, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, foi uma delícia ser entrevistado por ti. Que Deus te abençoe, continue a te prosperar em todas as áreas, porque você realmente é um merecedor. Nós todos da TV Nosso Povo, né? É isso aí. Nosso lema aqui é fazer o bem sem olhar a quem. É isso aí. Gente, grande beijo, obrigada a todos vocês que estão aí curtindo com a gente, e também, mais uma vez, o nosso agradecimento a toda a produção aí da TV Nosso Povo. Isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Os teus patrocinadores, né, Joelma? É isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado, viu? Ótica Nani, o ponto vermelho no centro de Imbituba, na rua Hernani Cotrim. Tem crediário próprio em até 12 vezes. No cheque ou no cartão, também em até 12 vezes. Óculos das mais variadas marcas, Vitor Hugo, Carolina Herrera, Jorge Armani, Carreira, Prada, Raiban, e exclusividade Chili Beans e ainda relógios Seiko, Oriente, Cássio e exclusividade Michael Kors. Ótica Nani, bem no centro de Imbituba. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Música 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 Rosa Chá Estúdio de Beleza. Desde a sua inauguração, sempre foi referência de qualidade. Usamos somente produtos de alta performance, como Vela, L'Oreal, entre outros. Além de serviços de cabeleireira, a equipe conta com três manicures e uma depiladora, isto no espaço físico do salão. Contamos também com a equipe de mais de 30 dos melhores profissionais da região para levar atendimento de salão a eventos. Hoje, temos a alegria de atender grande parte dos casamentos no Rosa, Garopaba e região, através da Célebre, equipe que representa o Rosa Chá fora do salão. Música Música